Eu tenho uma boneca Eu tenho uma boneca Diferente das que andam por aí É meiga e carinhosa Não é falsa como as outras Que já conheci Minha boneca é toda feita de bondade É delicada que parece um bibelô Ela me abraça e me beija com carinho Lindo presente que Deus me ofertou Rainha das bonecas Que sabe bem se colocar em seu lugar É de todas o exemplo Porque passa todo o tempo Cuidando do meu lar Eu tenho uma boneca Diferente das que andam por aí É meiga e carinhosa Não é falsa como as outras Que já conheci Minha boneca é toda feita de bondade É delicada que parece um bibelô Ela me abraça e me beija com carinho Lindo presente que Deus me ofertou Rainha das que andam por aí Rainha das bonecas Que sabe bem se colocar em seu lugar É de todas o exemplo Porque passa todo o tempo Cuidando do meu lar Que sabe bem se colocar em seu lugar Que sabe bem se colocar em seu lugar Irmão